Eu poderia simplesmente também fazer isso no corte, né? Eu poderia, mas agora que eu já tô aqui, vamos só cortar essa árvore e ir adiante. Tá aí o caminhozinho simples. Até pra eu subir, eu esqueci. Simples, eu tô vendo que é simples. Porque as subidas estão diferentes também, em comparação ao foghead. Tá, vamos lá. Aqui a gente desce. Se não falar nada da peça, quer dizer que eu realmente esqueci. E aí eu passo em segura e ir no local onde está a peça. É rápido, pelo menos. Não faz diferença, porque eu poderia acabar fazendo batalha na água. Posso pedir por essa cooperação? Eu vou aceitar que isso é um sinal que eu não fiz a coisa certa. Eu realmente não peguei o item. Tá, só pra garantir. Não perdurei, o culpado deve chorar e se lamentar. Mas ainda o mateiarei. Hahaha. Realmente, eu não encontrei o item. Tá. Em um passe de mágica, eu estou em segura. Então é isso. Estou aqui em segura. Agora, eu tinha falado que estava na piscina. E aí, eu acho que eu vou ter que fazer isso, né? Tomar que dê pra ir só apertando assim e encontrar o item. Porque, gente... Eu acho que eu não estou com a extra item. Ah, não está aqui. Pode estar por aqui. Ah, nada. 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 Opa! Achei! Está bem aqui. Então está aí. Decore um ponto. Agora sim, eu vou na usina. Prontinho. Estou aqui. Vou começar com você primeiro. Poderia perder sua cooperação. Nossa, eu peguei o item. Então vamos dar direto pro gerente, pelo jeito. Tá dando toda a volta. E aí, tudo bom? Ah, isso. É a peça perdida do meu amado gerador. Você a achou? Ah, obrigado. Ei, deve esse TM como recompensa. O TM7. Então, qual é o TM7? O TM7 é o meu super canhão. É uma técnica poderosa. Não é o que eu chamaria de precisão. Mas ela causa bons danos. Primeiramente, vamos ver aqui então. Eu não sei qual é o super canhão, gente. Foi mal. Está subindo. Eu não sei se é o Flash Cannon. Ou se é algum outro ataque. É, o super canhão é um golpe que sempre paralisa. É um ataque elétrico. Eu realmente não lembro qual que é. Então, meu amado gerador. Continue bobeando a eletricidade. Chegou aqui, resolvemos o problema daqui. O que poderíamos fazer? Poderíamos voltar para a Lavender. E conseguir o nosso rádio, né? O sucesso ao rádio. O que que era isso? Tá, exato. Fly. Então, prontinho. Lavender. Eu não lembro se eu preciso passar na 100 pokémons. Eu esqueci. Ah, vamos ver. Bem-vindo. Fique à vontade para chegar a todo esse andar. Ah, então foi você, Goku, quem resolveu o programa da Usina de Energia. Graças a você, não perdi meu trabalho. Eu lhe digo, salvou minha vida. Leve isso como agradecimento. Ótimo, é agora com você que eu pego. Então, prontinho. Eu esqueci de ler o outro diálogo. Com isso, poderá sincronizar nos programas de rádio daqui de canto. Ha, 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 ha. Eu espero que tenha sido isso que ele disse. Olá. Eu sou o Superdiretor de Música. Sou o responsável pelas belas melodias que vão ao ar. Ah, não seja a careta sincronize em nossas músicas. E pronto. Agora que temos o cartão de rádio, o que eu posso fazer? A gente simplesmente pega, usa o Zato. Ao usar o Zato, a gente vem para... É... Eu estou tentando lembrar. Era Safra? Acho que não. Era Celadon? Acho que era Vermeeron. É Vermeeron. Pronto. Pronto. Ao vir para Vermeeron. A gente dá uma leve andada. Continua andando. Anda mais um pouquinho. E aqui está o Snorax. O Snorax está roncando em paz. Então a gente vai na Poké Gear. E a gente procura aqui o sinal de rádio. Cadê? Esse é o do Gagas Pessoas. Está aí. Está aí. Não, é esse aqui. Poké Fralta. Está aí. A Poké Gear foi colocada perto do Snorax. Adormecido. O Snorax acordou. E agora a gente faz uma batalha. Quem quiser capturar o Snorax é assim que se captura. Como eu não quero. A gente simplesmente acaba com ele com dois ataques. Porque o Snorax é bem resistente. Está aí. Também deve ficar trocando. É uma musiquinha diferente. Da região. E é. Realmente vão ser dois ataques. Correção. Vão ser mais de dois ataques. Porque ele quis dormir mais um pouquinho. É, tudo bem. Jogamos bem o resto. Faz você dormir por dois turnos. Então a gente aproveita o primeiro para causar dano. E aí fica dormindo. E a gente finaliza ele nesse outro ataque. E pronto. Snorax derrotado. A vida caindo bem devagar. Indicando que ele tem muita vida. E pronto. Tá. Posso conversar com você? Você coleciona as insílias de canto. Não arraste os treinadores aqui fortes. É, toma sim uma garra de canto. Pelo menos. Caverna Digat. E aqui é o outro lado, né. Que eu já tinha vindo. Tá. Você? Um bando de Digat saiu da terra. Isso foi chocante. Quer dizer que aqui eu não vou encontrar nenhum Pokémon. Eu não reclamo. Que boa facilita na edição até. Estão passando aqui para toda a caverna Digat. Prontinho. Agora derrotamos o Dugget Rill. Tá, vamos lá. Dando mais um pouquinho. Pronto. Ah. Saída. Estão na rota dois. Música bem diferente, né. Primeiramente, vamos ver o que tem nessa casa. Oi, tudo bom? Uou. Estou feliz por ver. É a primeira visita a vir em um longo tempo. Estou super feliz. Vou lhe dar um presentinho. É, pessoal. Tem muita pepita por aqui. É uma pepita? Ah, não posso lhe dar uma pepita da sabedoria. Então, vai essa mesmo. Tá, vamos ver. Embaixo tem uma cidade. Então, vamos por cima. Porque eu quero ir para uma outra cidade. Aí, acabou o hidrato. E para que cidade eu quero ir? Para a cidade de Pilter. E, pelo jeito, não é esse o caminho. Peraí. Deixa eu ir sem a bike. Só para deixar mais um pouquinho essa música. E ser interrompido, né. Você é lento? Responde logo. Sou eu, Ren. Nós vamos batar lá. O lugar deve ser a rota 27. Não me faça esperar. Entendeu? Certo? Eu poderia usar o Frye na Liga e depois voltar a explorar, né. Mas, antes, eu quero chegar na cidade, pelo menos. Aí, eu tenho que fazer outro caminho. Tá, deixa eu cortar essa árvore. Ah, vamos dar uma pequena explorada, vai, né. Dar aquela andada. Pegar esses itens. A poção total. Ok, né. Essa árvore está muito bem protegida. Olha isso. Com certeza, deve ter um item muito bom nela. Eu ganho um tiro, Tom. É, poderia ser o ganho normal. Eu preferia. Eu fico pagando isso como se eu fosse voltar lá e alimentar o... Lick Tank. É, Lick Tank não. É, Milk Tank. Ok, eu consegui o Super Golpe, que é um bom item para se vender. Tá, aqui... Hum, não vai. Vamos fazer a volta. Vamos logo para a cidade de Pilto. Pelo menos, já dei uma rápida olhada aqui. Aí, eu posso fazer pelo outro caminho. Tá. Opa. Prontinho. Vamos batalhar, né. Naturalmente. Se andar na grama alta, vestir numa calça, vai se ferir. Você se feriu e não está usando uma calça. As feridas vão arder, mesmo quando tomar um banho. Essas feridas e build drills. Tá, então chegamos aqui na cidade de Pilto. Eu sou Kinger, porque eu vou no ginásio do tipo pedra. Você sabe como é que funciona, né. Pedra, água. Vai ser lindo. Vamos lá. Então, eu só tenho que dar toda uma volta. Descrição da cidade de Pilto, né. Bem-vindo à cidade de Pilto. É isso. É a cidade de Pilto. Acabou. Tá, vamos ver. A cidade de Pilto. E do ginásio, Brock. O treinador pokémon sólido como uma pedra. Tá, ele é duro como pedra. Tá, vamos lá. Oi, tudo bom? E campeão em progresso, você está bem mesmo? Está batalhando com os líderes de ginásio de canto? Eles são pessoas fortes e dedicadas. Como aqueles de Jotô. Ok, então vamos batalhar contra você e é isso. Depois é o Brock. Os treinadores desse ginásio usam pokémons do tipo pedra. Esse tipo tem alta defesa. As batalhas podem durar um bom tempo. Você está pronto para isso? Eles têm alta defesa. Nada de defesa especial. Detalque, ele não usou um pokémon do tipo pedra. Ele usou um pokémon do tipo grau, porque ele usou o Sand Slash. Tenho que vencer essas batalhas. Você poderia começar usando pokémons do tipo pedra. Ei, você, treinador de Jotô. Brock é forte. Ele o punirá se não levaram a sério. É o que todos estão te dizendo. Ainda bem que eu estou levando todo mundo a sério. Certo, Brock? Uou. Não é comum termos um desafiante de Jotô? Sou Brock. Líder do ginásio de Pítero. De Pílter. Sou perito em pokémons do tipo pedra. Os pokémons são resistentes à maioria dos ataques físicos. Terá dificuldade para lhe causar qualquer dano. Vamos lá. E tá aí. Batalha contra o Brock. Tá aí. Eu não posso falar muito sobre o design dele. Mas vamos lá. Começando pelo Gravery. Poderia ser um Golem. Ah, de qualquer forma. Se não é para usar ataque físico, vamos usar ataque especial. A gente brinde um ataque que é super efetivo. É assim que a gente derrota o Brock. Para ser água e pedra, eu acho que ele tem mais defesa física do que especial. Se bem que o meu Kinger tem mais ataque físico do que especial também. Mas foi bastante para vencer. Tá aí. O Brock com o Cabotops. Próximo, Omastar. É, isso é ainda mais estranho. Ah, a algum momento eu posso ver os pokémons antigos. E no zinásio do Brock que a gente vê. E tá aí. Omastar derrotado. Bom. Agora eu vou usar o que? Um Aerodáctico, por acaso? Porque ele também é do tipo pedra. Não, é o Rhyhorn. Ah, poderia ser o Rhyhorn. Mas, Surf. Não muda muita coisa. E tá aí. Mais um Pokémon vencido. Então, Brock. Você tem que usar o seu Onix. Aquele Onix lá, né. Todo poderoso. Então, vai ser agora? Vai terminar com o Onix? A resposta é... Ele mesmo. E tá aí. Já derrotamos o Styrx. E agora derrotaremos o Onix do Brock. Por que o Brock tem o Onix e não o Styrx? Porque, bem. O Styrx é do tipo O, Braude e Aço. Ele não tem o tipo pedra. Né, se bem que o treinador anterior não tinha um Pokémon do tipo pedra. Então, acho que tá tudo bem, né. De qualquer forma. E o LeBrock derrotado. Os poderosos ataques de seus Pokémon superaram minha defesa sólida. Você é mais forte do que eu esperava. Vá em frente. Leve essa insígnia. Muito obrigado. Goku foi presenteado como insígnia da pedra do Zinásio da cidade de Pilter. Eu acho que eu atrevi o cenário, tá, gente? Acho. Goku, obrigado. Gostei de batalhar com você. Mesmo eu estando um pouco irritado. A insígnia da pedra destará-se os Pokémon ainda mais fortes. Então, o mundo é grande. Ainda há vários treinadores fortes como você. Apenas espere e veja. Vou me tornar bem mais forte também. E pronto. Agora que o Braque foi derrotado. O que nós iremos fazer? Nós iremos explorar a cidade. Vamos começar por cima mesmo, né. Começar pelas coisas mais interessantes. Que é um beco sem saída. Nada mais interessante do que isso. Ah, há um aviso aqui. O Museu de Ciência de Pilter está fechado para renovações. Ah, não posso visitar o museu. Que triste. Você já visitou o Zinásio de Pilter? O líder usa o Pokémon do tipo pedra. Eu reparei. O que eu me pressionei mais foi o Mastai e o Caputops mesmo. Ah, porque contém grãos. Grão de Outerã. E o grão ao lado. Será que... É o grão de Zinásio lá. Achei que é um grão normal. Preciso de grãos normais. Tá, vamos lá. Passando por aqui. Pera aí. Não tem porta. É, eu acho que essa é a reforma que está passando, né. Eles chegavam a porta e estão botando uma nova. De qualquer forma. Nidoran, crema. Tá. Ah, você? Ah, você percorreu todo o caminho desde Jotô. Isso me traz memórias. Quando eu era jovem, eu fui a Jotô para treinar. Ah, você me lembra demais de como eu era quando jovem. E quero que você fique com esse item que eu achei em Jotô. Ah, asa de prata. Ah, asa de prata é o item que eu preciso para liberar a captura do Lúgia. E tá aí. Agora eu posso fazer o episódio da captura dos lendários. Uma vez aqui, loja de presentes. O Monte Lua abre agora. Ok, eu acho que tá escrito abre em breve. Aí eu passei o ginásio. Agora ela tá aberta. Tá, de qualquer forma, vamos ver. Nada por aqui. Na verdade, essa parca é bem aleatória também. Cidade Pilter, a cidade cinza como pedra. Ah, eu não reparei na cor dos prédios das casas. Deixa eu conversar com você antes. À noite, Asker Faris vem brincar no Monte Lua. Ah, mas nem toda noite. Deve ser uma noite e um dia específico. Tá, aqui. O que você tem a me dizer? Quase dormir com o rádio ligado. E dormiu. Tá, vamos ver. Aparentemente não tem mais nada pra eu fazer aqui na cidade de Pilter. Ah é, tem que conversar com todo mundo aqui. A maioria dos pokémons adormecem se ouvirem o Digpuff cantar. Há vários golpes que podem fazer os vários somente enquanto o pokémon dorme. Vários. Eu conheço tipo um. Eu nem lembro o nome dele. Oi, estou procurando por este pokémon. Se tiver um Hunter, gostaria de trocar pelo Zlatan? Não, eu tenho o Zato, no caso. E aí, eu tô bem com isso. Ah, você não tem nenhum. Hum, isso é realmente desapontador. Tá, e o último diálogo. Ah, isso. É o usinário em Sinabar. Se foi. Ah, eu fiquei chocado mesmo. Sim, estou no telefone. Saia daqui. Então, onde será que foi para a usinária de Sinabar? Iremos descobrir isso depois. Porque eu estou encerrando esta maratona de gravação aqui. Espero que vocês tenham gostado destes vídeos. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Que é o hábito de deixar o like. De vez em que você goste, indiferente se é do meu canal ou outros canais. É importante ajudar o criador de conteúdo. Se inscreva-se no canal para acompanhar os futuros vídeos. E é isso, né? Encerrei a minha última maratona de gravação de 2018. Agora, os próximos vídeos serão o eu de 2019. Adeus.